Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet e Tendência Pet. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa jaqueta aqui, a nossa jaqueta panda. Olha só que linda que é essa jaqueta, gente. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Não esqueça também de deixar o teu joinha aí, tá? E compartilhar os nossos vídeos, tá bom, gente? Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá então fazer a nossa jaqueta panda. Vamos lá então. Essa peça foi pedida pela Lu, tá? A Luciane do nosso grupo, nossos grupos, né? Ela pediu, ela mandou uma foto de uma jaqueta parecida com essa, só que era roupa de criança, né? Então, ela pediu pra gente elaborar a modelagem pra ela. E a gente fez, tá? Essa modelagem ficou linda, maravilhosa. Show de bola. Então, o que você vai precisar? Lastec, tá? No lugar do lastec, você pode usar elástico fino, tá? Caso você não queira usar lastec, não tem um lastec, a gente vai usar lastec, tá? Um zíper pequeno, tá? Esse aqui já é grande demais, eu vou ter que cortar um pedaço porque ele é pequeno, tá? O zíper que a gente vai usar, ele é de 15 centímetros, tá? Então, não tinha de 15, só tinha desse aqui, tá? E botão cromado, mas você pode tá colocando botão de, botãozinho Rita. Eu gosto mais desse aqui pra esse tipo de roupa, porque é uma roupa forrada. Então, o botão Rita não segura muito, esse aqui segura bem, tá? Só que a peça fica cara, né? Mas você pode tá colocando o botão Rita, tá? E os nossos moldes, né? Esse rostinho vai pra vocês no PDF, tá? Daí, vocês podem fazer de feltro, podem fazer, pintar, pode... Aí, vocês usem a imaginação. Quem tiver sublimação, quem tiver a impressora com tinta sublimática, pode imprimir na tinta sublimática, tá? E também tá sublimando como eu fiz aqui, tá? E os nossos moldes, né? Então, esse aqui é o nosso bolsinho, tá? Ele é cortado duas vezes dobrado, tá? Aqui eu já passei a sublimação. O tecido que eu tô usando aqui é canerinho, tá? Então, é canerinho que eu tô usando. Aqui ele tá meio diferente, porque essa parte aqui eu sublimei, então fica assim, né? Mas depois ele volta ao normal. Depois que lava, depois que usa, ele volta ao normal, tá? Só não sai a sublimação, porque é o bolinho sublimado, né? Então, esse molde aqui duas vezes, tá? Que é do bolsinho. Esse aqui é o que vai ao redor do bolsinho, né? Filete do bolsinho, uma vez, dobrado. Orelha em canerinho preto, tá? Do quatro vezes. Orelha do bolsinho em canerinho preto, do quatro vezes também. Então, aqui o bolsinho eu tô usando canerinho, as orelhas canerinho também, tá? Esse aqui é o filete do capuz, tá? Uma vez, dobrado. Capuz pequeno, duas vezes, tá? Também tô usando canerinho. E forro do capuz, duas vezes, também tô usando canerinho, tá? A manga eu tô usando o oxfordine, tá? Ó, duas vezes. E duas vezes no canerinho, e duas vezes na manta, tá? A manta, aquela fina, tá, gente? Não vão colocar aquela grossa, tá? Então, duas vezes no oxfordine, duas vezes no canerinho, e duas vezes na manta, tá? Esse aqui é o filete que vai na manga, tá? Duas vezes. Pra frente e pras costas, eu tô usando jeans alfaiataria, tá? Frente, duas vezes no tecido principal, que é o jeans de alfaiataria. Duas vezes na manta acrílica, e duas vezes no canerinho, tá? Costa, uma vez dobrada no jeans de alfaiataria, uma vez no canerinho, e uma vez na manta, ok? Então, esses são os materiais que nós vamos estar usando aqui, na nossa jaqueta panda, ok? Vamos preparar o nosso capuz. O filete do capuz, o capuz menor aqui. Vamos pregar aqui, passar uma costura aqui, tá? Vamos pegar as nossas orelhas maiores. Passar uma costura aqui. Vamos virar as nossas orelhas. Vamos fazer a mesma coisa com a outra, tá? Passar uma costura aqui. Virar. Dá uma dobrinha assim, ó. Só pra dar um charminho. Vai ficar assim. E aqui, a gente fez o pique. A gente vai colocar uma orelha aqui, um pique. Na mesma altura, a gente vai colocar a outra. Vai ficar assim, agora vamos pegar o nosso filete. Vamos pegar aqui o nosso filete. Vamos pegar o nosso filete. Vamos pegar o nosso filete. E assim, agora vamos pegar o nosso Fogo Uma vez com a vez Vamos passar a costura aqui Vira E vira E junto os dois Capuz aqui, ó E assim, agora vamos pegar o nosso E assim, agora vamos pegar o nosso Vira E vamos passar uma costura de segurança aqui Colocando costura por costura aqui E pra espontar Já vim desplontando aqui Assim Reserva Agora vamos pegar As nossas bolsinhas A nossa bolsinha aqui Esse molde aqui Vamos pegar a orelhinha e a parte que tem a carinha Vamos juntar a orelhinha aqui e passar uma costura aqui Vira Mesma coisa com a outra Vira Vamos pegar as nossas orelhinhas aqui Ok Ok Vamos pegar as nossas bolsinhas aqui Vamos pegar as suas bolsinhas aqui Então vamos pegar as suas bolsinhas aqui Assim, deixa a orelhinha aqui. Vamos pegar o nosso zíper agora. Vamos pegar o nosso zíper agora. Como eu disse, eu tô com o zíper maior aqui, então, eu vou começar pregando daqui. O nosso zíper, ele vai pegar daqui, da orelhinha até aqui. Tá? A gente não vai costurar aqui no início, tá? Porque a gente tem que pregar o nosso filete ali no zíper ainda, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, zíper com o dentinho pra baixo, tá? E aqui, a gente não vai pregar, tá? O nosso zíper vai deixar um pedaço aqui na orelhinha, aqui na metade da orelhinha, sem pregar. Porque a gente ainda tem que pegar a nossa... A nossa... O nosso filete, tá? Essa é a parte mais delicada dessa peça. Mesma coisa aqui, tá? Tem a metade. Eu não tinha zíper branco, como vocês estão vendo, eu tive que colocar uma nossa. Tá? Ó, então, até a metade da orelha. Até metade da orelha. Aqui, a gente vai... Eu, né, no caso, vou... Colocar pra cá. Cortar esse pedaço aqui. Porque a gente vai pegar o nosso filete aqui. Tá? Tá? Vamos pegar aqui o filete. Vamos dar uma dobra, assim, o filete pra dar acabamento. E vamos pegar o nosso zíper aqui. Aqui. E vamos pegar o nosso zíper aqui. E aqui, a gente já vem pregando o nosso filete, tá? Vamos acabar de pegar o nosso zíper aqui. Aqui onde a gente deixou sem pregar. E pregando o nosso filete. Tá? Bora lá. Cuidado pra não quebrar a agulha. Aqui. E é só vim... E é só vim... E é só vim pregando. Chegou aqui, você vai fazer a mesma coisa. Você vai cortar... O excesso aqui. Pra fazer a mesma coisa que você fez lá no início, tá? Vai dobrar aqui. Vai dobrar aqui. Aqui tu já cai. Ó. Cortou aqui. Você vai dobrar o teu filete aqui. E vai costurar aqui. Mesma coisa que você fez lá no início, tá? Ó. Vai colocar o teu zíper aqui. E vai passar uma costura. E agora é só fechar aqui esse resto aqui. Costurar aqui o que você não tinha costurado antes. Né? Vamos abrir. Ó. 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 Olha só. Perfeito, né? Agora, vamos pegar o resto aqui da bolsinha aqui e pregar. E a bolsinha já vai estar pronta. A parte arredondada é a parte de cima, tá? A parte arredondada é a parte de cima. Agora, aqui já é mais fácil. É só... Pregar aqui o zíper e depois ir pregando. Tá? Pará. 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 Vamos lá. Passou o zíper, fica tudo mais fácil. As peças RN, você já faz a bolsinha fechada, não precisa pôr zíper, senão vai ficar muito pequeno o zíper pra você pegar, tá? E aí, M0? Aqui como é carneirinho, sai pele. Você pode, sim, fazer uma zigue-zague, passar no overlock, mas como a bolsa vai ficar no direito, a gente nem perde tempo com isso, né? Dá pra passar um viés, alguma coisa assim. Assim, você que é perfeccionista, né, quer um acabamento melhor, você pode passar um viés. Vou só parar como eu tô fazendo aqui, né? A bolsinha tá pronta, agora você abre aqui. E vira. A bolsinha tá pronta, reserva. Vamos pegar nossas muras. Deixa o canelinho de lado. Vamos pegar o canelinho de lado. Vamos pegar uma costura de segurança aqui ao redor, tá? Pra... Pra vanta acrílica segurar ali, né? Agora vamos pegar. Pronto... É. Tá bom. Vamos lá. Mesma coisa com a outra. Vamos lá. Nas mangas aqui a gente vai fazer um cute, tá? Uma costura aqui e outra aqui, ok? Aqui também. Mesma coisa com essa outra aqui, tá? Procura fazer parecido aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mangas prontas. Reserva. Vamos pegar as nossas frentes. Aqui, gente, eu cortei TNT pra pôr entre a manta e a peça, tá? Pra não estragar a máquina, tá? Então, a dica que eu deixo aí pra vocês. A carneirinha deixa de lado. Vamos pegar o nosso tecido principal. A nossa manta, tá? Manta, tecido principal e o TNT. Lembra que eu falei pra vocês que eu cortei o TNT? Então, aqui. Vamos lá pra tecido principal e o TNT. E vamos... Vamos costurar a nossa peça aqui. Essa aqui é uma costura de segurança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa com a outra peça. Vamos lá. 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 Tá aqui pronto. Vamos lá. 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 Aqui, aqui, aqui e um elástico aqui, tá? Bora lá. Encher a carretilha de lasteque, vocês já sabem, né? É só pegar a carretilha e ir enrolando o lasteque, né? Aí, você pega e vai enrolando na carretilha, tá bom? Então, é super fácil. Aí, você coloca o lasteque aqui pra gente passar na peça. Aqui. E assim, e aí, tá bom? E aí, tá bom? Vamos lá. Então, com o lasteque ele não fica tão franzido, como você pode ver, ó. Ele não fica tão franzido como com o elástico. O elástico ele fica mais franzido, ó. Tá? Eu prefiro o elástico. Mas, vou mostrar pra vocês com o lasteque. Com o lasteque ele não fica tão franzido. Agora, aqui, ó. A gente coloca a peça aqui. E faz uma marcação... Nas duas flentes. E faz uma marcação... E faz uma marcação... Então, eu coloquei a frente como se ela tivesse pregada aqui. E marquei aonde eu fiz o quilte com o lasteque, né? Ó, foi aqui, aqui e aqui. Quiser colocar mais, você pode colocar mais também, tá? Deixa eu colocar mais uma aqui no meio. Ó, coloquei mais um. Faz mais uma marcação aqui. Tá? Então, tudo... Ó. E aqui eu fiz as marcações pra gente colocar aqui também. E aqui eu fiz as marcações pra gente colocar aqui. Ficou assim. Eu vou colocar um aqui, tá? 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 A frente ficou assim. Então, a frente vai um, dois, três, quatro, cinco. Mas, vocês decidem quanto vocês querem colocar, se menos, se mais, tá? Isso é só um... Um... Agora, vamos fazer essa frente aqui, tá? 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 Vamos lá. Ficou assim. Eu esqueci de falar pra vocês, mas se vocês quiserem passar a lastec na manguinha também dá, tá? Agora vamos começar a montar as nossas peças. Ombro com ombro aqui, vamos passar na costura. Vamos pegar as nossas mangas. Mais cavada a frente, menos cavada a costa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Mais cavada a frente, menos cavada a costa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nosso capuz, vamos achar no meio da nossa peça aqui, ombro com ombro. Vamos fazer um bico aqui pra gente saber que ele é o nosso meio. Costura do capuz no meio aqui e vamos pegar o nosso capuz. Costura do capuz. Costura do capuz. Costura do capuz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixar a manga e os lados aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Antes a gente vai pregar a nossa bolsinha aqui. Tá? Aqui. Vamos pregar a nossa bolsinha aqui. Vamos abrir o zíper aqui. Abrimos o zíper, a gente vai passar uma costura aqui por dentro, tá? Então, aqui a gente vai passar uma costura, tá? 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 Então, passamos a costura aqui por dentro. O bolsinho já tá preso aqui na peça. Ok? Agora, vamos fechar o outro lado. Aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nosso tecido principal já está pronto. Agora, é só fazer o fogo. Vamos passar elástico aqui, eu já ia esquecendo. Vamos passar o elástico. Agora, vamos passar elástico aqui, tá? Pra deixar ela bem fofinha. Aqui não é maceque, é elástico, tá gente? Vamos lá. 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 Pronto, passamos o elástico ali embaixo. Reserva esse aqui e vamos montar o nosso forro. Vamos pegar nossas costas aqui do forro, as nossas frentes. Tirar aqui as nossas frentes e vamos pegar os ombros. Lembrando que esses tecidos todos é lá da Felipe Malhas, tá, gente? E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui no canal... Eu já informo você que essa modelagem já está disponível lá no nosso site também, tá? Manga mais cavada, frente, menos cavada, costa. Mais cavada, frente, menos cavada, costa. Nossas mangas fala com você, tá? Tem ali escrito. Aqui eu tô fazendo com a linha preta mesmo, porque vai ficar por dentro, tá, gente? Vai ficar por dentro. Não precisa ser esse caneirinho pra você fazer de forro. Se você quiser fazer com outro tecido, dá também, tá? Tactel. Eu gosto do caneirinho, porque é quentinho, né? E no inverno é ótimo. Vamos fechar as mangas. Fechando a manga e o lado. Agora, o outro lado. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço aqui, tá? Estou"... Estou encumado aí... Está... Estou... 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 Então, tá assim. Agora, vamos pegar a nossa peça principal. Colocar aqui e vamos pregar uma na outra, tá? Ombro com ombro aqui. O tapuço pra dentro e vamos pregar aqui. Passar a costura por tudo, tá? Cuida pra não pregar as mangas. Tapuço pra dentro. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Aqui a gente já vem pregando a parte da frente. Ombro com ombro aqui. Aqui a parte de baixo. Costura com costura aqui. Sempre colocando costura com costura quando a peça aqui tem fogo, tá? Costura com costura com costura aqui também. Aqui tem um daí. Ombro com ombro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pela manga aqui do canelinho, tá? Você vai virar essa peça, tá? Cuidado pra não rasgar, pra não descosturar. Vai colocar a manga do canelinho aqui pra dentro agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos dar acabamento. Vamos puxar a manga do canelinho pra cá. Costura com costura aqui com a nossa manguinha. Um tecido aqui e vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Juntando o canelinho pra nossa manguinha aqui. Mesma coisa com a mesma coisa com a outra, tá? Costura com a costura aqui. Costura com a costura aqui. Textura com a costura aqui no caro, tá? Agora vamos pegar o nosso pilhete. Da manga. E vamos fazer o acabamento na nossa manga. Da uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Aqui na costura, o ideal seria você passar um overlock aqui, tá? Pra dar um acabamento melhor. Aqui na costura aqui que você fez, você abraça a manga ali, a boca da manga. E vem dobrando e pegando aqui. Aqui na costura. 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 Aqui você corta o excesso, né? E dobra pra dentro aqui pra dar um acabamento, tá? A mesma coisa com a outra. Dobre uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E abraça a manguinha. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa, dobra pra dentro. Vai dar um acabamento melhor. Ficou assim. Agora, vamos pré-espontar essa peça e colocar voltando, ok? Vamos pré-espontar a peça toda. Vamos lá. 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 Ficou assim, agora eu vou colocar os botãozinhos e já volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada, ok? Vou lá colocar os botãozinhos e já voltamos pra mostrar pra vocês, tá bom? Tá aqui, gente, ó, peça pronta, acabei de colocar botão, olha só, botãozinho. Olha só, peça linda, chique, olha só. Então, é uma peça, não é difícil fazer, tá? É uma peça chique, é uma peça bonita. Você pode tá vendendo aí num preço bom, né? Então, é uma peça fácil de fazer e linda, né, gente? Não é tão difícil fazer, não. A peça vem... Tem algumas coisas chatinhas de fazer, como a bolsinha, né? Mas ela fica linda, né, gente? Eu amei essa peça, eu amei demais essa peça. Achei perfeita, perfeita, perfeita. Fica maravilhosa. É só essa que a gente fez com elástico ao invés de lastec, pra vocês verem a diferença, né, de uma coisa pra outra. Essa aqui a gente colocou elástico aqui, então fica mais franzidinha, fica mais charmosinha, né? Essa foi com elástico. E essa aqui com mastec. Eu amei, amei essas peças. Ficou maravilhosa, eu amei e adorei. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupa pet, bora fazer essas maravilhosas roupinhas aqui, gente. Lembrando que esses tecidos todos vieram lá da Felipe Malha Tecidos, tá? Você quer fazer uma peça igualzinho, tá? Os materiais que eu usei aqui, tudo da Felipe Malha Tecido. Então, é só você entrar em contato com eles lá, com a Jo, que eu tenho certeza que ela vai amar tá conversando com você. Tá te falando qual é os tecidos que foram usados aqui nesse vídeo. E também te passando os valores dos tecidos. Eles têm valores maravilhosos, tá? Atendimento show de bola, entrega rapidinho, rápido, rápido, rápido. Tá? Então, vale muito a pena você ir conversar com a Jo lá. Liga lá pra eles, entra em contato, eles têm Instagram também. Pra você estar adquirindo esses maravilhosos tecidos. Pra fazer essa maravilhosa peça, que também já está disponível lá no nosso site. A modelagem completa dessa peça maravilhosa aqui. Tá lá disponível. É www.animaniapetmolde.com.br Tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar e já tá dando uma conferida nessa modelagem lá. A modelagem completa. Você adquire os tecidos com a Felipe Malha e adquire as modelagens lá na Animania Pet Molde. Essa modelagem maravilhosa e faz uma peça idêntica, uma peça igualzinha a essa. Ou quem sabe, diferente, compra tecidos diferentes da Felipe Malha, eles têm uma variedade de tecido. Tá bom, meus amores? Tem essa modelagem e muitas outras modelagens lá no nosso site. Tá bom? Então, fique com Deus. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, beijos. Tchau!